Chegou Chester, chegou a generosidade do Natal. O sonho da minha vida era ser mãe. Mas eu não podia gerar um filho. Só que existiam várias crianças que queriam ter um pai e uma mãe. Tem três homens, cinco filhos. E qual a sensação de trabalhar no Natal? É que nós somos enfermeiros, então. Poder ajudar quem precisa, isso é muito bom. Natal lá em casa sempre foi assim. E os vizinhos, e os primos dos vizinhos, e os amigos dos primos dos vizinhos. O comer junto tem sabor de Chester, perdigão. O comer junto tem sabor de Chester.